DJ LSP, o brabo da Zona Norte O brabo da Zona Norte Agredi com força, minha piroca na tua puxeta Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xerega com força, mulher Bem coladinha pertinho do... Agredi com força, minha piroca na tua puxeta Agredi com força, minha piroca na tua puxeta Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xerega com força, mulher Bem coladinha pertinho do palco Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xerega com força, mulher Bem coladinha pertinho do... Porra, porra, caralho Tô descontrolado Imaginando essa novinha Acetando o meu caralho Descendo de lado Subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Descendo de lado Subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Sota essa piranha que tem dentro de você Sota essa piranha que tem dentro de você Sota essa piranha que tem dentro de você Tchau, tchau, tchau